Olá meninas e meninas, tudo bem? O vídeo de hoje, como vocês leram aqui embaixo, eu vou fazer um review e vou testar com vocês a argila verde. Eu recebi da lojinha Natui, que é a nova parceira do canal, e resolvi testar com vocês. Então, eu vou mostrar passo a passo tudo que tá explicadinho atrás, tá? E vou fazer junto com vocês, eu ainda nem testei, então eu vou contar pra vocês o que eu achei e tudo mais, tudo certinho. Então, é isso. Se você quer me ver no mico de cara verde, é só que eu já assisti no vídeo. Espero que vocês gostem. Você vai precisar de um creme hidratante, pincel ou espátula pra espalhar a argila, um potinho principal, a argila. Porque atrás tem modo de usar, então a gente vai seguir por aqui. Bom, então a gente vai despejar um pouquinho aqui, o tanto que você acha que vai ser. E agora eu vou encher com água até formar uma pasta. Agora a gente mexe. Eu peguei esse pincel pra mexer, tá? Ó, tá vendo? Tá muito aguadinho. Então eu vou jogar mais um pouco. A gente acha que tá bom. Agora, que já formou uma pasta, meio pasta isso aqui, eu vou aplicar no rosto. Aqui fala que ele comenta-se. Aqui tá falando pra aplicar 5 centímetros de espessura, tá? Então a gente vai fazer isso. Pronto, gente. Agora, próximo passo. Deixe agir por 20 minutos. Então vamos esperar 20 minutinhos com essa cara de linda. Você bate uma selfie e posta no Instagram. Pra quem não segue, é saber que é a próxima. Eu já volto. Linda, maravilhosa. Só que... Bom, gente. Já passou alguns minutinhos. Tá vendo que ela vai secando, ó. E vai ficando verde claro. E vamos esperar mais um pouquinho. Falta pouco. Fala que é... Retirar a máscara com auxílio de água fria e uma esponja suave. Finalizar com creme hidratante ou um filtro solar. Bom, enquanto eu tô esperando secar, eu vou falar pra vocês. Eu vou usar esse creme aqui da Clinique. Que eu gosto muito dele. Então eu vou utilizar ele depois. Vou trazer vocês de pertinho. Tá vendo? O jeito que vai ficando. Eu já posso tirar. Vou esperar secar todo o outro lado. Aí eu já tiro essa lindeza maravilhosa. Só que não de novo. Então, já tá seco, tá, gente? Secou, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas aqui já tá seco também. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e enxergar meu rosto mesmo. Vocês podem pegar uma esponja, como tá falando ali. Mas pode lavar só o rosto que já sai tudo. Nossa! Tá sequinha a minha pele. Macia. Gostei. Agora vamos pro protetor ou creme hidratante. Vou contar o segredo Eu só uso a argila verde Porque é verde, mentira Pra quem não sabe, a argila verde Ela é usada pra quem tem pele oleosa ou com máquina Em caso, eu não tenho As vezes minha pele fica um pouco oleosa Dependendo do tempo, mas geralmente é quando Eu fico o dia inteiro, sabe, com maquiagem E acaba ficando um pouco oleosa Tem ação de adstringente, tonificante, estimulante Combate edemas Ela é secativa, bactericida Analgésica e cicatrizante Tem muita coisa, gente Procurem na internet, vocês vão encontrar um monte de coisa Eu falo sobre argila verde E agora, falando do produto, eu gostei muito Eu achei que ele é super fácil de usar E você leva pouquíssimo tempo, como vocês viram Coisa que você tem que esperar 20 minutinhos, 15 minutinhos Dependendo de quanto tempo demora pra secar a sua pele Sem que secar, você pega e retira E é super fácil, vocês viram, né, gente Então se vocês tem interesse de comprar Esse produtinho, eu vou deixar o link aqui embaixo Da loja que eu recebi Da natui.com.br Ela tá muito em conta, essa argila Se eu não me engano, tá 8,50 8 e pouquinho Acho que a gente tá até uns 10 reais Você consegue comprar ela É um custo-benefício muito pequeno E o produto é super bom Vale super a pena E assim, dá pra você usar mais vezes, tá, gente? Procurem usar pouca quantidade de água Pra ficar mais pastosa Porque sobrou produto ali pra mim Mas como foi a primeira vez que eu usei Gente, é bom que vocês estão vendo o vídeo Pra vocês verem a quantidade certa Pra vocês fazerem, tá bom? É isso Se vocês gostaram positiva E comentem Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau